Tem uma música sua, assim, que você compôs pra banda, assim, e acontece isso? Ah, eu fiz uma música junto com os meninos do NX Zero, que é onde estiveram. A gente ganhou o prêmio Multishow. É minha, do Di e do G. Mas você trouxe a música? Eu tenho essa música. Ah, fizemos na minha casa. E a sua frustração em relação a ser músico? Porque você deve ter. Não tenho. Não tem? Não tenho. Quando eu fui ser artista, eu sabia que eu queria mexer com música, mas não sabia o que eu queria ser, né? Então, assim, eu de verdade... Você não quer se expressar? Você não quer mostrar as suas músicas pro mundo? Não, eu tô gravando umas músicas eletrônicas agora e lançando, de hobby. Ah, sim. Mas não quero fazer show, não quero ir lá. Mas aqueles rock... Você deve ter um dia escrito uma música, a solidão, essas merda. Nunca compus uma música da solidão, assim, nunca compus. Compus as músicas do Rouge, por exemplo. Ah, as músicas do Rouge são suas? São. Quem é Diego? Diego? É. Diego eu não sei, porque o espanhol que fez essa música, essa é uma versão, né? Ah, é uma versão? Eu não sabia. Ele botou Diego, eu tive que manter o nome, o que rimava ali. O que é a Serejê, Rá, Rê, Rê, Bebê? Eu disse, Rê, 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 Rê. Caralho, pode crer, cara. Eu vou entrar no ritmo do ritmo do ritmo do ritmo e do beat. Foi ele que fez, hein? Se não, ele não sabia disso. Ah, tu sabia dessa? Não, não. Olha isso. Não foi eu que inventei o trocadilho. Quem inventou foi o compositor espanhol dessa música e eu fiz uma versão. Mas eu achei legal, porque eu falei, meu, o cara tá fazendo rappers de latino. Entendi, ele pegou um rap americano e ele fez a versão dele espanhol e você fez, ele falou, vamos pegar e manter isso daqui. É um pega daqui, pega de lado, fodido, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.